Mano, essas cenas do lobby matutino, velho, dificilmente vão se repetir pra mim, velho. Mas vocês jogam muito juntos? Gal, você é um dos que mais sofre. Mano, sempre quando eu jogar com o BT e o Liminha, eu entendi tudo, velho. O BT é o Art com 36 anos e o Liminha é o Bumbla com 15, velho. Pensa nisso quando você for jogar o lobby, tá ligado? É, juro, velho. O BT gosta de propor jogo e o Liminha gosta de calçar. Não sou porra nenhuma. Me esquece desse TR aqui. Não, mas isso é positivo do que eu tô falando, BT. Traz do Bumb. Vamos, primeiro geladeira. Tem um miado ainda, galera. Dois Forrest. Não tá, não tá, não tá. Valoriza, valoriza. Dança com ele, Lima. Beleza, porra. Olha aí, ó. Ué, tô com você, Dani. Tremei o gás, tremei. Ó, liga. Ah, um barriga. Molei, molei, relaxa. Movei, molei. Nossa, um lá no paredão. Plantei padrão. Pra esmocar a esquerda, eu vou matar o Liminha. É, ele vai... Caramba. Tipo, um pra cabalada, não entendi. Ah, agora é meu ato. Vai, Liminha. Lá foi um bora. Bora, Liminha. De novo, de Liminha. Você vai libertar todo mundo, Liminha. Vai nessa. Eu não entendi. Foi mal, foi mal. Fiquei, ó. Ah, legal, fui mal. Fiquei, ó. Fiquei, ó. Fiquei, ó. Liga e bombe. Ó, B é minha. B é minha. Cuidado aí. Liga ainda. Dentro do B. Último B, último B. Me matou dentro da B, galera. Lá no Gaules, eu acho. Tipo, eu não vi tanto. É, eu escutei ele lá. Acabou de desmocar baixo. Boa. Base TR e mais um bombe. Mais aqui, um aqui. Aí. Aí. Cinco, cinco. Tá no geladeira. Foi pra geladeira. Agora eu não sei mais. Ih, é. Você viu isso? Não bota. Essa jogada. Jogada mais feia que eu vi esse ano esse cara fez, né? Eita. E olha que você viu sua tela todo dia. Baixa o nome, BT. No meio ali, ó. E aí. E aí. E aí. E aí. Olha. Peguei meio. Ah, dá bem. Segura o verde. Segura o verde. Atrás do bombe. Peguei aqui. B é nossa. Fomeu. Segura o verde. B é nossa. B é nossa. B não dá pra pegar? Eu vou voltar lá e pegar. Beleza. Cara, desconhecido total esse cara. Esse cara é cara. Normalmente. Bombe. Bombe antigo. Bombe antigo. Quer vir? Dá pra pegar C4? Vou pegar. Peguei a C4. Tô voltando. Tá vindo liga aqui. Pode vir B. Pode vir B. Pode vir B. Pode vir B. Ah, fila as cabas. Ah. Ué, não é isso? Me deixou com 10 de HP, cara. Ele tava liga. Cuidado. Vamos ter que ser bomber. Brinca com ele. Cuidado da sombra da tua cabeça aí. Tu vai perder esse round, velho. Tu vai perder esse round, velho. Não tá, não tá. Não tá, não tá. Não tá. Oh, you're in the hall. Bifa. Eu perdi o round, meu parceiro. Eu perdi o round. O que é que eu falei? Esse round mais feio do ano, velho. Ai, caralho, velho. Eu só queria pra ver na cara do Michel. Não, não. Calma, calma. Eu dei subiu o céu, velho. Deixou passar, já percebi o que vinha por aí. Mas você falou, brinca com ele. Você que me induziu ao crime. É, mas você brincou demais, velho. Lagoçado, alagoçado. Colado já na liga já. Fundo. Ai. Calma, tigrão. Vamos ganhar esse aqui. Fundo muito caro. O cara da A, o cara da B, ele tava aí embaixo. Correu liga. Ai, caralho. Valeu, BT. Relaxa. Uma gaysinha, tchau, tchau, tchau. Legal, se marotou os dois lá pra esquerda. Um em cima. Nossa, marotei mesmo. Atrás do bomb. Pega a bomba. Pega. Alô pra ver a dita. Desmoquei a direita. Tomei do fundo. Caralho. Tá me matando de MP nova do bomb pro Meitr, porra. Nossa, caralho. Valeu. Calma. Oi, rapaz. É B aqui. Não, desceu a escada, desceu a escada. Desceu, desceu dois de escada. Um morreu. Não saiu, não saiu. Três segundos no mínimo. Help me, help you. Opa, disputou. Correu um. Opa. Morreu outro. Que isso, Dani? Não, eu morri de lado. Do meio aí, algum lugar. Me ajuda, cadê? Cadê? Que treza, caralho. Calidade, hein? Passou, passou A. Passou B, passou B. Passou, passou. Voltou, voltou. No plant, no plant. Olha. P4 na rampa de baixo de mim. Você vai fazer barulho, não vai dar pra operar. Ai. É, essa é a jogada mais feia do ano, velho. Ganhou das outras duas. Brincadeira, cara. Eu quero ver, mano. Tu calculou o jump, vou dar um jump, vou dar um jump, vou pegar. Caramba, velho. Eu falei a matemática na tela dele, velho. Michel, pode não ser hoje, tá ligado? Pode não ser amanhã. Mas eu vou tacar um HE no teu toba, fi. Eu tô te avisando. Eu já tô te avisando. Eu acho que eu já falei. Ah, vai deter, fã. Vai parar de falar comigo, eu quero que se foda. Eu vou tacar um HE no teu pé quando tu menos esperar, meu irmão. Só tô te deixando o papo red. Não, de boa. Mais um Meitere. Tomar no Lambra, fã. Meitere, Meitere. Nossa, velho. Foi tijolo, milho. Não, foi boa. É porque ele não olhou o cara pra carreira. Ataca no Michel aí, pô. Pra ver... Mesmo conteúdo faz um ano, em mim já deu, pô. Em mim, ó. Tá de calma. Entrou bem, entrou bem. Entrou bem, entrou bem. Acabou uma B aí, ó. Entrou bem. Parabéns, pô. Inovou. Vai ganhar o quê? No em relação do ano. Só descobre, Leandro. Só descobre. Muitos cobre e o bom ganha. Eu sou bom. Vem. Vem comigo, hum. Engoliu, ele me engoliu. Tá. Mais um meio, mais um meio. Mais um vazio, vai. Mais dois no meio. Ô, no... Vai empurrando. Ai, caramba. Vai mais de na três. Bomba e meio TR. Nossa, tem mais uma garezinha nesse meio TR. Acabou. Ótimo. E ó aqui onde ela tava. Aí, onde ela tava aí. Porra. Ah, não, velho. É isso aqui, ó. Larga. Beleza, Leninha. Era W. Em escada. Dentro da escada, tá? Terra e terra. Já desceu a escada. Entrou, entrou, Michel. Entrou. Em cima da B. Pô, pode vir aqui. Essa aí. Doé. Cinco. Morreu. Dois B, dois B, dois B. Nossa, tomou hit. Atrás, atrás. Pra esquerda ali, olha. Não passou pra direita ali, mas tem um smoke ainda pro defuse. Tá, peguei aqui. Aí. Onde? Na frente do pava. Vai tá no meio aí. Vai tá pava. Confia. Tem um smoke ali na esquerda ali, mano. Pega smoke antes na esquerda. Corre aí. Tá demorando demais. Paredão. Pesa! Pega W aí. Pega W aí. O BT é só carro errado. Ganhou, Lima. Já ganhou. Já ganhou, Lima. Pega W aí. Pega W aí. Isso é um ingrato, cara. Isso é um ingrato, tá? Digita aí pra voltar aí nesse round. O que que eu fiz, cara? Subiu tanto o dano verde aqui que eu não sei nem onde eu tô mais. A tela tá toda verde. Pega W aí, me dá. METR! Entrou no meio. Entrou no meio e mais escada. Escada, 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 escada. Voltou no B. Voltou no B. É B é B é B. Vem pra cá, vem pra cá, rápido, rápido. Vem comigo, Lima. Tô preso. Tô full de life. E eu morri também. E um gaules. Mota no cima, gaules. E um aqui, escada, tá? Chega na escada eu vou matar ele, eu acho. Ué. Ué. Aí, matou. Ele tá vindo pra B. Ele tá vindo pra B. Ué. O que é isso? Só vou ficar mirando se ele vem pela base, velho. Tô no som da A, tá? Tá. Ó, smokou a ligação, né? Aham. Só se tô ligando. Tô na smoke. Tô na smoke. Tô na smoke. Vou flechar ele aí. Clica na bomba. Clica na bomba. Clica na bomba. Aí, beleza. Só clicar. Beleza. Beleza, cara. Beléza. Beleza. Beleza, galera. Ele usou o bugzinho, velho. Colado na... Ué. Ué. Não deu, não deu. Não deu. Não deu, não deu. Sám palhaço, cara. Que batizada, batizado. Vai deixar a genteıyla trapada no server ainda, então. Betesada. Betesada. Má finns com meu pateiro. Vocês são ingratos. Mas em que vocês ceremonies, betesada,魚? Você parece o enxinho daqui de Brasília Minha Porra, limite é 60, caralho Porra Eu sou uma BR 120